Obrigada. Tudo bom, Luísa? Oi, Ben, peraí que eu vou pôr isso aqui. Tá bom, prazer estar com vocês. Com você também. Tudo bem, graças a Deus. E você? Nossa, eu estava lendo sobre o trabalho de vocês, que maravilha, hein? Ah, estamos aí, levando. Oi, Lied. Oi, Lied. Nossa, que orgulho. Meu Deus. Olha, parabéns. Eu sou assim, eu estou trabalhando até às 10 da noite. Então, meia hora antes, o intervalinho de uma ou outra, que eu pego o briefing de passado, né? Eu, lógico, não sei o que eu ia fazer, mas eu estou falando. Parabéns, Lied. Que orgulho. A primeira mulher a assumir a diretoria da Escola Politécnica. Nossa, a gente fica muito orgulhosa. Estamos mais juntos aí. Muito prazer estar com vocês. Adorei o projeto de vocês também. Muito prazer, Luísa. Olha, faz tempo que eu queria estar com você num evento. Caiu para mim, assim, como uma luva isso. Muito obrigada. Obrigada a você. A Denise, né? A Denise, que ficou marcando. Gente, eu estou tendo 100 pedidos por dia. E eu gosto muito de atender os pequenos. De Rondônia, São Luís. Eu não gosto de ficar só no Kidai Bop, que tem muita gente, muitos seguidores. E eu fico dividida, porque agora mesmo... Ontem eu estava falando com uma rádio na TV no interior de Fortaleza. Ontem eu estava na Rondônia. Agora mesmo eu estava com o Senac de Florianópolis. Porque, senão, a gente fica só... Lógico, no começo eu quis dar entrevista para o UOL, para tudo que aparecia, Miriam Leitão, até para mostrar a minha posição de líder cidadã nesse momento, ajudando a pequena empresa. Mas agora eu não quero ir no Roda Viva, que estão me chamando. Eu não quero ir na Veja, por enquanto, na Veja. Eu falei, não, agora eu preciso cuidar de quem faz acontecer, né? Eu já estou... Mas, assim... Aí a Denise pediu, e eu estava lendo, nossa, muito legal. Primeiro, parabéns por vocês, por tudo que vocês estão fazendo, e parabéns pela sua luta. Eu também sou tanta primeira mulher em tudo, que eu sei que não é muito fácil, não. Eu sou sempre a primeira mulher. Mas a primeira mulher é a mãe, não é isso, Luísa? É. Isso mesmo. Eu sou muito... Agora faz tempo que não vou, né? Ela fechou o restaurante, faz dois anos já. Ela está morando em Paris. Ela ficou 12 anos com o restaurante, depois ela montou uma fundação, porque ela tem um acervo da cozinha brasileira que eu desafio alguém a ter. Cinco livros editados, mais de duas mil horas de fita. E aí ela cansou, porque restaurante, ou você cresce muito, ela ficou 12 anos, criou os filhos, aí ela montou o instituto, fechou, e hoje ela mora em Paris, porque ela está fazendo um curso, mas o objetivo dela, ela fez dois cursos lá, é levar o ingrediente brasileiro para Paris, porque ela fala que se chegar lá, vai chegar em todo lugar. Então, a primeira foi fazer dois cursos, e agora ela vai fazer a mesma visita que ela fez para os... A minha filha ficou quase um ano viajando para o Brasil, para aqueles lugares mais longinhos, e o restaurante dela tinha tudo. quando ninguém falava em cozinha brasileira. E agora ela vai fazer esse trabalho na França, levando os ingredientes brasileiros, porque ela quer levar... Porque ela acha que se chegar em Paris, ela tem muito dó dos pequenos produtores no Brasil. E aí ela chega longe. Mas vamos lá, gente. Vocês vão gravar ou vai ouvir? Na verdade, está gravando. Olha o Gerson. Está gravando, está gravando. Eu sou Gerson Damiani. Bom dia. Você é irmão da Denise, não é, Gerson? Família inteligente essa, não é? Nossa. A gente dá para reconhecer pelo rosto, não é? Pelo rosto. É na cara. Exato. E a Denise, daqui a pouco, ela entra também. Ela me falou. Ela está terminando aí uma reunião de conselho. E, hoje em dia, a gente fica muito tempo aqui nessa mídia, fazendo reuniões aqui através de Zoom, de Skype. Eu estou questionando bastante. Eu sou muito digital. Mas o que estou questionando é que isso aí produzir tanto, está tão produtivo, mas você não faz a cultura e a cola de ninguém através do digital. Você tem que ter o físico. E, agora, o meu questionamento é assim. Foi tão produtivo que a gente corre o risco... Eu sei, mas não tem problema, não. A gente corre o risco de voltar só para isso. Então, eu estou discutindo muito como é que você cria a cola, que jeito que você vai curar, porque foi muito produtivo. Gente, mas no fim do dia, não sei se estou demais, vocês também, a gente está numa cabeça cansada, porque a gente não vê as coisas. A gente não sai só, só vê uma tela de computador. A gente não abraça, não beija. Então, assim, a gente tem que entender que agora estou trabalhando principalmente com pessoas muito digitais, como o Silvio Meira. Você acredita que o digital funciona assim, humano? Não. Então, como é que a gente pode fazer isso agora? Aí eu levei o Milton Bronner junto com o Silvio Meira, que é o técnico totalmente digital, para a gente tentar. Então, a minha descoberta agora é essa. Como é que a gente, principalmente nas grandes empresas, que funcionou demais, a produtividade da gente é maior, mas é como a gente tivesse um tanque de gasolina ou de querosene, que é a cultura, e, quando isso acabar, a gente não sabe como vai ser. Então, como é que faz esse misto agora, desse normal com o novo normal, com o velho normal? Vai ser uma grande surpresa, as mudanças que virão. Nós estamos aqui, a criação do GLIPE, o GLIPE é o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, que trata das questões de paz, estudos da paz e resolução de conflitos. e nós criamos um capítulo dedicado ao equilíbrio de gênero. Ah, nosso reitor acaba de entrar aqui, então, o professor Varram. Professor Varram, o senhor gostaria de dar algumas palavras aqui às nossas grandes participantes de hoje. Gostaríamos de agradecer muito a senhora Luísa Trajana, a professora Elied Bernucci, a professora Maria Cecília Loschiavo, que nos ajudará também a moderar essa sessão, não é, professora? Então, professor Varram, se o senhor tiver algumas palavras de abertura para nós. Saudade dele! Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença dessas senhoras para brilhantar esse evento, parabenizar a iniciativa desse evento, e estou até com saudade da senhora Luísa Trajana, faz tempo que nós nos vemos pessoalmente. A gente se falava muito na época do Ipiranga, não é, professora? E a senhora foi uma grande amola propulsora para nos incentivar no trabalho da reconstrução do Museu Paulista. E eu cumprimentar também a Neuza, a Maria Cecília, a Liedi, pelo debate, e acho que o público todo quer ouvir elas falarem, não o reitor. Então, por favor! O reitor é prazer, a gente precisa me atualizar. Quando voltar, vamos me atualizar do museu, que é uma coisa muito importante. O Dória está trabalhando direitinho lá, está fazendo mesmo? E está indo com os patrocinadores e tivemos sorte de ter as equipes profissionais muito boas, tanto a construtora quanto a empresa de acompanhamento. Acho que o projetista também foi feliz. Acho que está... Vamos lá! A senhora vai ficar contente. 2022 tem que inaugurar, hein? Não vamos concorrer, mas parabéns. Vamos lá, então. Obrigada. Obrigado. Então, devolvo a palavra para o Gerson. Gerson, vamos lá, vamos ouvir as senhoras. Muito obrigado, professor Varram. A gente agradece aqui também o apoio da nossa cooperação com o USP Mulheres, com a Associação Paulista do Ministério Público, a Escola Politécnica da USP. E, então, agora a professora Maria Cecília vai fazer a apresentação hoje como se fosse necessária, não é, professora? Das nossas palestrantes, vamos dizer assim. Muito obrigado. Eu queria dar as boas-vindas a todos, nosso querido professor Varram, a queridíssima professora Lied Bernuthi e a mega, mega querida empresária, presidente do Conselho de Magazine Luiza, presidente e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil. É uma honra estar entre vocês, Elied e Luísa, LL, é uma honra estar entre vocês. LL, viva, salve! E eu acho que a apresentação, Escola Politécnica, é também uma senhora, uma senhora provecta, centenária, então é maravilhoso poder conversar sobre o momento atual e, sobretudo, em relação à promoção da paz. Tanto a Lied quanto a Luísa têm uma atuação gigante nesses temas e são mulheres pioneiras, generosas, solidárias e são efetivamente os requisitos para o enfrentamento do momento que estamos vivendo. Eu vou passar a palavra à empresária Luísa Trajano, porque, né, Lied, a gente é da USP, então os nossos visitantes de fora têm a total prioridade. a quem, mais uma vez, agradecemos, Luísa, por sua apresentação e aderência à nossa conversa desta manhã. Muito legal estar com você, Luísa. Cecília, professora Cecília, muito obrigada. Eu tenho um carinho muito grande pela USP, a gente já fez alguns trabalhos juntos, eu tenho um carinho muito bem por tudo que vocês fazem da educação, eu já sabia que tinha uma mulher dirigindo a Politécnica, mas hoje, quando eu estudo, que eu peguei um pouquinho antes, eu falei, gente, como que é bom estar no meio delas. Cecília, muito obrigada a você, é muito legal a gente poder, eu já tive a oportunidade de conversar com você uma vez, a gente já trocou no momento que a gente estava, que é assim, a Denise convida a casa da gente para a gente ir lá na casa dela, e ela abre, que é uma beleza, linda a casa. Só que a gente chega lá, e eu tenho amigo do Tiago, que é super pontual, a Tiago, se é para chegar às 7h30, ela chega às 7h25, aí eu cheguei na casa da Denise, 7h30, estava tomando banho, aí nós ficamos conversando, né, gente? Então, assim, eu falo para a Tiago assim, eu sou mais ou menos pontual, agora ela é muito pontual, então, gente, foi bom que a gente teve a oportunidade, é um prazer estar com vocês, eu acho que eu vou aprender muito, porque eu sou uma pessoa muito, da minha intuição, que ontem eu aprendi com a Ana Paula, que intuição é inteligência, experiência, né? Eu não me julgo tão inteligente, mas eu tenho um tipo de inteligência de sensível, vocês vivem, eu vou para a prática, eu pulo a parte intelectual, então, eu adoro estar com vocês, porque vocês me ensinam o que eu estou fazendo, então, vocês me codificam, e codificar é importantíssimo para mim poder explicar para os outros o que eu estou fazendo, então, me ajuda muito, então, é um prazer estar aqui, eu sei que nós vamos fazer uma coisa muito legal disso, eu vou falar o que eu estou fazendo, na prática, pela paz e por tudo mais, e vocês vão me ajudar, falar, olha, o que você está fazendo é isso, eu acho que vai ser, então, eu estou sempre com alguém do meu lado para poder me explicar o que eu estou fazendo, porque sem isso, sem essa codificação, é muito difícil, o repertório, você conseguir falar para os outros, e eu sou muito do fazer, né? Então, é um prazer, prazer estar com vocês, o professor, o reitor Varran, a gente já está junto, desde que ele era vice-reitor, depois ele passou a ser reitor, a gente acompanha todas as dificuldades que tem de ser reitor em uma universidade, ainda tem um museu para estar, mas a gente está sempre junto, Mulheres do Brasil sempre esteve junto, e é isso, então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que, como todo mundo, nesse momento, a gente trabalhou com duas coisas da gente muito sérias, que é a impotência e a incompetência, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer, e olha, gente, meu filho é bem técnico, por acaso ele é presidente, porque eu nunca falei para filho ser nada, e ele é muito de estudar muito, hoje ele tem uma imagem muito legal, e começou, Márcia, ele começou a falar assim, Roberta, minha mãe não pode estar em coisa de 1.500 pessoas, minha mãe não pode se expor desse jeito, onde se viu isso? falando para mim, e eu fui para a Alemanha, dois meses antes, lançar Mulheres do Brasil, fui numa feira, Lied, que não tinha china nenhuma, nunca achei, vim para a Franca no dia 13 de março para lançar um livro do meu amigo, que é o técnico de basquete, o Eli Rubens, nunca achei que eu não ia voltar e que mil e cem lojas daí quatro dias ser fechado, então, assim, aí você convive assim, mas por que eu não achei nada disso, gente? É um pouco de incompetência, não é assim? Mas não estou me judiando de mim, estou detectando. Por outro lado, é uma impotência, porque tudo que eu... Assim, de repente a tua agenda foi totalmente municipada, eu ia receber aquele prêmio em Nova York, todo mundo tinha comprado passagem, eu ia para Boston fazer aquele trabalho que eu faço com os jovens brasileiros, e tudo isso, tudo marcado, gente, tudo pronto, e de repente você fica confinada numa casa com o computador na tela e ainda tem que se virar. Mas uma coisa eu tenho comigo, primeiro eu tenho muita humildade de pedir força para o meu absoluto, eu não sou muito de religião, mas eu tenho muita humildade no momento que eu estou assim, para me não perder do meu propósito. O propósito para mim, gente, é minha espinha dorsal, depois vocês explicam aí mais intelectualmente, eu vou explicar, é minha espinha dorsal. Eu não me perco, porque quando você tem um propósito, foi na empresa, quando eu não quis ganhar dinheiro a curto prazo, mas em compreensão, onde tem uma empresa, tive sócios. Então, nesse momento, eu pedi, eu tenho uma forma de pedir, que é escrevendo, eu tenho uns 50 blocos, quando precisam, e quando eu tenho que agradecer, que as forças desse universo me descobrissem qual era o meu papel nesse momento e me equilibrassem, que dessem muito equilíbrio para falar, para sentir, para fazer, porque está tudo muito, a gente não percebe, mas é muito desastroso tudo dentro da gente, é uma coisa que a gente está convivendo com uma incerteza, e você conviver com a incerteza, você precisa buscar equilíbrio, e não é fácil. E aí, depois, eu entendi que na empresa a gente estava fazendo uma coisa que eu estou muito feliz, porque eu tinha muito medo do lado humano, o jeito humano de ser nosso, com poder e com dinheiro, uma empresa que hoje vale muito, uma empresa que estava num momento muito bom, ela pode se perder, né, minha gente? Quando está ruim, a gente não se perde muito, mas quando está bom, e a gente poderia ter entrado nisso numa boa, porque nós estávamos, a família tinha vendido 10%, nós estávamos com 4 bilhões na carteira, isso é bolsa, por isso que eu estou contando, e a gente estava na frente do digital há muito tempo, vocês sabem disso, o Magalu foi uma das poucas empresas que pegou o físico e transformou, sem perder o físico, porque as maiorias, e as grandes, como a Amazon, Alibaba, que são imensas, eles começaram do digital, nós tínhamos 50 anos, quando a gente começou, de analógico, e a gente acreditou nisso, o mercado não acreditava, as ações foram lá para baixo, e a gente ficou firme nisso, e a gente tinha uma experiência, então poderia os meninos e as meninas que estão convivendo aí, as mulheres e os homens que estão, eu estou no conselho, falar, puxa, a gente está muito bem, agora a gente vai mostrar que nós fizemos certo, né? Não, eles fizeram assim, gente, como não soubessem nada, esse dinheiro, eles falaram, não foi para isso, eu tenho que deixá-lo guardado, porque quem comprou ações da família foi para poder investir e não para usar em uma epidemia, e foram fazer como nada, como eles tivessem, foram dias e noites, criaram o parceiro Magalu para os que estavam desempregados, o parceiro, assim, é como eles não soubessem nada, aí eu falo, Cecília, que eu posso morrer em paz, porque eu não tinha medo de não ter dinheiro, eu não tinha medo das dificuldades, mas eu tinha medo de perder o jeito nosso do interior, que não abre mão das pessoas, e não é por nada, era uma coisa que nasceu, e eu sempre tive isso, por que uma empresa ganha dinheiro e as pessoas são infelizes? Por que elas são infelizes? Não podem ser elas, tem que falar assim, aqui é profissional, meu filho está no hospital, mas eu não posso falar isso, isso eu tirei desde quando eu me entendo, gente, vocês trazem o seu problema para cá, não precisa tirar o cap, então, por que eu estava errando, acertando, não sendo perfeito, mas é uma empresa que chegou com muito, sem perder os princípios e o jeito, e agora eu falo para vocês, eles fizeram melhor do que eu faria, na parte humana, quem me conhece, para mim falar isso, eu falo para eles, meu filho não gosta que eu fale isso, eu falo que eu estou pronta para morrer, eu posso morrer tranquila, eu tinha um medo, porque eu ficava segurando, assim, nossa, não pode, eu sei, e hoje não, eles cuidaram da saúde e cuidaram da gestão e não demitimos ninguém até agora, então, assim, foram três pilares que eles cuidaram sem parar, melhor do que, Cecília, eu estou olhando para você, melhor do que eu faria, então, assim, aí eu pude realmente fazer um papel que eu acho que eu faço muito bem feito, de líder cidadã, porque como eu nunca me truiei a partir, eu sou apaixonada pelo Brasil, o Magazine Luiza canta há 22 anos toda segunda-feira, nas suas 1.200 no rito de comunhão, nosso hino nacional, as pessoas que jovem chegam e falam assim, não pode cantar o hino, eu falo, você fica quieta aí, mas nós vamos continuar cantando, você não precisa cantar, então, assim, mas nós vamos continuar, então, assim, eu pude, e aí o que eu fiz em primeiro lugar? Eu fui, eu tenho uma missão com a pequena e média empresa há muitos anos, eu, há 35 anos, eu sou parceira do Sebrae, eu acho que a pequena e a média empresa que gera um emprego no país, eu já fui pequena, então, a primeira coisa foi ajudar o governo através do IDV, que é o Instituto do Varejo, que eu também sou a única mulher e até hoje, você imagina, no meio dos empresários todos, eu ajudei a montar, já fui presidente duas vezes, eu ligava para os governos, para as secretarias, para ajudar, porque o varejo sabe os problemas que dá, ajudar as medidas emergentes, porque nesse momento, não adianta falar em PIB, não adianta falar em déficit público, porque o que eu mais estudei, nesse momento, se a União não entrar com dinheiro, é muito pior o PIB, porque é uma coisa muito difícil, é igual quando fosse guerra, guerra tem que entrar, e aí eu fiz isso, depois eu fui transformar em uma linguagem mais simples, o D para, e agora a minha luta é para fazer o dinheiro chegar, e ao mesmo tempo, eu fui trabalhar muito mulheres do Brasil, porque eu comecei a entender que nesse meio de tudo, tem uma coisa muito séria que está acontecendo, e muito boa, é a solidariedade, mas mais do que isso, é o aumento do nível de consciência, do pertencer do país, ao cidadão, que eu acho que isso, para mim, está sendo mais bom, então foram essas duas coisas, eu vou deixar o Lied falar agora, depois você começa a me perguntar, é só para ela até me explicar, vocês aí, que são tudo intelectuais, e me ajudar a explicar o que eu estou sentindo, mas eu estou investindo muito no Grupo Mulher do Brasil, investindo principalmente, gente, numa coisa que foi aberta, descancarada, que foi a desigualdade social, então, assim, nós já tínhamos um trabalho muito grande, essa foi descancarada, então, isso aí eu acho que nós temos que estar unidos, que a paz só vem se tiver uma igualdade social no país, nós não podemos, a paz não pode vir com eu, nessa tempestade, dentro dessa casa, e alguém nadando sem coletes, eu acho que isso foi assim, é uma meta muito grande nossa, da Mulher do Brasil, e juntar com todos os movimentos que tem aí, é isso. Obrigada, Luísa, maravilhosa a sua fala, sincera, do coração, vai reverberar em todos que estão nos ouvindo. Eu passo agora à queridíssima professora, que honra estar com vocês duas, professora Liede Berluti, ela sabe que eu sou admiradora dela há muitos anos, e, então, nossa diretora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, primeira diretora mulher, a palavra é sua, Liede, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada, muito obrigada por esse convite, é honroso esse convite, é um grande prazer poder estar com a senhora Luísa, eu tenho uma admiração... Eu te chamei de Liede, você me chama de Luísa. Perfeito. Luísa, eu tenho uma grande admiração por você, pela carreira que você fez, pelo papel que você exerce no país. Então, para mim é uma honra poder estar aqui nesse painel contigo, para mim, esse convite que foi feito inicialmente pelo professor José Roberto Cardoso, que foi diretor da Escola Politécnica, entre 2010 e 2014, que está aqui conosco, foi uma honra e uma grande surpresa, eu fiquei muito feliz com o convite, é uma honra também estar aqui com o professor Varran, que foi meu professor, foi também diretor da escola e hoje reitor, que é uma pessoa tão habilidosa para conduzir a USP. Estar com a minha amiga Maria Cecília, que há tanto tempo a gente conversa, né, Cecília? Vamos fazer, vamos fazer algumas coisas, e a Cecília faz, eu faço do meu lado, mas estar aqui junto é um grande prazer, o Damiani também, enquanto a gente conversou. Então, esse é um movimento pela paz, né, e é muito bonito o propósito do USP Mulheres e do que eles fazem. O prazer é enorme, Luísa, de ver o que você faz e te ouvir falando, né, com uma naturalidade de líder que é impressionante, é de um talento nato e que você fez aflorar por essa visão otimista, patriota que você tem. Então, você é uma pessoa muito forte, muito hábil, né, parabéns, você é uma líder nata, mas soube desenvolver essa liderança e eu acho que as mulheres são inspirações para as outras, para todos, mas principalmente para as outras. E eu vejo que você é uma inspiradora, né, então você inspira nas mulheres a vontade delas poderem fazer e exercer um papel, exercer uma missão, nós temos missões na vida, né, e exercer isso de uma forma, mesmo em momentos difíceis como nós estamos passando, não perder o otimismo, né, elas serem um anteparo para aqueles que estão tombando, então, ela poder julgar, seja com a sua inteligência, seja com o seu coração e unir essas duas coisas para poder levantar aqueles que estão tombando. Então, esse é um momento que nós estamos numa luta, é uma guerra, de fato, como você falou, Luísa, é uma guerra, mas a gente não pode cair, porque muitos vão se inspirar em você, líder que pode chorar, mas não tomba, né, uma pessoa que quer manter o emprego, quer dar exemplo para as outras jovens, jovens, quer promover esse país em todos os lugares. Então, eu acho que num momento de crise como esse que nós estamos passando, essa nossa fortaleza interna que as mulheres, desculpem os homens, mas as mulheres particularmente têm, né, ela tem na família, ela tem no seu grupo, ela é uma pessoa que dá o seu ombro, ela escuta, ela aconselha e ela, ela se pudesse, às vezes, ela até que gostaria de sofrer por um filho, mas ela não consegue fazer isso, mas é uma, são, esse papel das mulheres eu acho que é essencial no momento dessa, dessa guerra que nós estamos passando, né, e eu vejo em você essa lutadora, você é uma lutadora, não desiste, né, e muito habilidosa, você é uma visionária entendendo o teu papel, né, então, eu acho que você tem toda essa sua inteligência nata, mas teve que desenvolver, deve ter sofrido muito para desenvolver isso, os preconceitos, mas soube, mesmo perante os desafios, conseguir dar um passo à frente, né, vários passos à frente, né, então, eu queria dizer que para eu exercer o meu cargo, depois de 124 anos, mulher na escola, eu olhei a vida de várias mulheres, e eu vi a tua vida, e a tua vida é uma inspiração, Luísa, saiba disso, que você tem essa missão, e você cumpre essa missão, então, eu acho que a gente não deve nada a ninguém, isso mostra, a tua carreira mostra, a carreira de muitas mulheres mostram, e quando a gente não considera as mulheres nas diferentes vertentes, seja da engenharia, seja do mundo, a gente está perdendo, está perdendo o valor que as mulheres têm, está perdendo as ideias que elas produzem, o mundo, ele fica, vamos dizer, um mundo incompleto quando ele não escuta as mulheres e não dá espaço para as mulheres, então, o mundo perde, perde socialmente, perde economicamente, porque ele não considera o papel das mulheres. Uma das coisas que eu gostaria até de te perguntar, Luísa, é que muitas vezes a liderança, ela vem da prática, mas ela tem um talento interno, mas ela às vezes é solitária, muitas vezes você tem que tomar algumas decisões, você aponta, tem que tomar uma decisão, é claro que é sábio ouvir as pessoas, ouvir muitas pessoas para você sintetizar o que elas te aconselham e você procurar a melhor solução, mas a liderança é um papel muito solitário. Como que você, Luísa, trabalha nessa liderança, muitas vezes tomando uma decisão à frente, como que você se sente fazendo esse papel de líder nessas várias vertentes que você tem, presidente de conselho, presidente do Mulheres do Brasil, como você se sente nesse papel de liderança, Luísa? Olha, Lied, assim, realmente, você tem que ter, pedir muito a sua sabedoria, autoridade e justiça, porque, primeiro, eu realmente tenho uma facilidade para pegar, para envolver todo mundo na opinião. eu acredito profundamente e pratico que a soma dos QIs é melhor do que o meu QI, mas isso é uma coisa assim, nata em mim, eu sou própria disso, eu tenho uma facilidade, porque não é uma coisa que eu embuti, é uma crença minha, eu somando o QI e não somo só de gente que tem alto nível, então, no caso meu, do Magazine, eu chamava vendedor que não tinha cargo, eu chamava diretores, então eu sou meia caótica, é difícil para esse sistema de administração, por isso que vocês me completam muito, primeiro eu crio um caos, eu sei onde eu quero chegar, mas o como, eu crio um caos, mas é um caos, gente, que eu deixo todo mundo meio doido, porque eu abro, sabe quando você abre assim, é igual mulheres do Brasil, tem que dar um salto agora, eu abro e fica todo mundo com aquela, me dando receita, todo mundo palpitando, todo mundo numa ansiedade, porque nós temos que entender que é um momento difícil emocional das pessoas, mas eu deixo, eu tenho uma paciência nessa fase de caos, de deixar, de deixar, de deixar, de deixar, e vou começando por alguma coisa na prática que já foi concluída, porque o meu objetivo agora é que o grupo se posicione tirando a desigualdade social, eu acho que um dos pilares muito fortes é saúde, a saúde tem que ser para todos, eu já estudei saúde junto com o grupo de saúde, eu não, todos nós mulheres do Brasil, a gente trabalha atacada e varejo, eu vou te dar exemplo, depois você me explica como é que eu faço a sua pergunta, então assim, eu sabia, Maria Cecília, professor Reitor, Damiano, todos vocês que estão aí, que o SUS, há três anos que eu estudo mulheres do Brasil trabalha varejo atacada, então o comitê de saúde, enquanto ele ajuda uma escola, um pronto-socorro, todas as cidades, nós estamos estudando o que políticas públicas podem resolver, o Reitor Varram sabe que nós estávamos lá capegando com o museu, quando chegou a política pública, não é professor, a gente ficou mais tranquilo, então você sabe que a política pública é que vai dar grande problema de massa, enquanto você está, você melhora um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas é a política, então a gente sabia que o SUS era o melhor sistema de saúde para um país acima de 100 milhões de habitantes, nós aprofundamos nisso, só que eu não podia pôr isso antes, porque eu ia tomar paulada, eu que eu falo mulheres do Brasil, porque imagina que o SUS tinha uma imagem péssima, então a gente ia colocar agora que a educação também a gente junta, era uma preocupação nossa, e depois de vários estudos junto com todos para a educação, a gente concluiu que enquanto eu não colocasse o professor no palco, nós não colocássemos, mas pensa no palco mesmo, estava falando com a Rede Globo, com os principais populares organizados, gravando professores de escola pública, igual eles puseram agro, agro é isso, abre é aquilo, era a minha ideia, então a gente já estava pronta, eu ia procurar o professor, o Reitor Zaham, procurar todos vocês para a gente fazer um trabalho muito grande no Brasil de professores, veio o confinamento e não dava para fazer isso, então, saúde que já estava adormitida dentro de mim, a gente hoje há cinco horas, quem puder, nós vamos ter um YouTube só sobre o SUS, que a gente já está estudando, e a gente vai fazer um grande, e aí a gente vê que o problema é gestão, a gente vê que há dez ministros da saúde, nove anos, a gente vê que, então, nós estamos, para depois, com 50, 60 mil mulheres e mais os homens ajudando, a gente ter força, não é para brigar, é para colocar aquilo que precisa, é o povo pedindo, então, assim, só para te falar, enquanto eu estou pesquisando, tentando mentalizar o que vai ser mulheres do Brasil, eu já estou na prática com alguma coisa que é um pilar, que é a saúde, aproveitando essa oportunidade que a saúde deu agora, que eu não, então, a gente deixou professores para o ano que vem, negociamos com o comitê de educação, depois eu vou discutir com vocês, nós temos que fazer um projeto muito grande, enquanto nós não colocarmos o professor no centro, o congresso e tudo não vai olhar a educação do jeito que precisa, porque receita tem tudo, diagnóstico tem e tem alternativa, para educação básica, e você passa para uma desigualdade social, é você tendo saúde, educação para todos e renda para todos, emprego para todos, esse passa, enquanto isso, você tem que dar, a Bolsa Família, você tem que dar a cesta, Mulheres do Brasil nunca, a Denise sabe muito bem, a irmã do Damiã aí, que é uma guerreira nossa, que a gente nunca deu peixe, mas atualmente, até a família, que foi uma das primeiras a dar dinheiro para isso, nós nunca temos, tem que dar a cesta básica, porque o povo está morrendo de fome, então, assim, realidades diferentes, existem atitudes diferentes, Mulheres do Brasil está fazendo isso, mas, enquanto isso, a gente tem que criar políticas públicas para a gente não sofrer de novo o que a gente vem sofrendo, então, a liderança, ela é, mas eu peço muito, e eu tenho um compromisso também, Bied, de não sair perfeita, sabe, eu fiz esse pacto comigo mesmo, eu sou humana, eu vou errar, eu peço desculpa, mas eu tenho que tomar medidas, tem horas que não vão agradar todo mundo, mas eu tento, nesse caos, levar todo mundo a entender o que precisa ser feito, então, quando a medida chega, ela chega meio de baixo para cima, ela não chega de cima para baixo, eu fiz isso na empresa, e, na época, todo mundo achava eu doida, porque eu tirei salas em 90, eu tirei hierarquia em 90, assim, era o cliente no centro, hierarquia, que eu falo assim, tinha as divisão, mas todo mundo tinha que pensar como todo mundo, então, assim, o nosso organograma, aquele que é de polerim, que a gente aprende muito nas universidades econômicas, cheio de quadradinho, eu mudei para um átomo, que estava todo mundo mais ou menos em rede, então, assim, eu vou fazendo, agora, se você tiver compromisso, isso é com tudo, expectativa, que você vai ser aceita por todo mundo, que você vai ser, você tem que fazer aquilo que é uma unanimidade, mas nem sempre a unanimidade hoje é geral, ainda mais com as redes sociais que nós temos aí, então, assim, é uma solidão, é, mas você se torna menos solidão quando você envolve mais gente no como fazer, mas tem hora que é o que você falou, eu tenho que tomar medidas, e agora, assim, o que eu mais estou trabalhando comigo é que quando eu tomo medida, o Peter Druck fala nada, uma coisa quando ela chega no seu tempo, geralmente, eu tomo medida que está meio antes do meu tempo, e aí, eu tenho que usar essa capacidade que eu tenho de interagir com o outro, para mim, mas me custa mais, mas agora, com a experiência, você vai tendo paciência, falar, calma, ninguém está entendendo o que você está falando, fica calma, e aí, eu fico todo dia falando para mim mesmo, calma, 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 e aí, eu fico calma, porque eu fico fazendo exercício de calma, então, assim, é um exercício, agora, como mulher, eu digo para os homens que eu venci como mulher, porque eu não entro na onda de você, na onda que vocês estão trafegando, eu sou super feminina para administrar, e tenho um respeito ao masculino muito grande, vocês vão, vou contar uma coisa para vocês que eu estou contando em alguma, até hoje, Lied, eu não uso calça comprida, mas não que eu não goste, eu não queria ter uma administração masculina, eu queria, como eu não trafego muito na onda deles, aí, esses dias, eu tinha uma reunião só de homem, eu falei assim, ó, gente, eu vou dar uma opinião, eu sei que vocês não vão me ouvir, não, mas eu vou dar, eu acho que nada disso, nós íamos ter uma reunião com o governador de Estado, nada disso que vocês estão falando vai funcionar, a minha opinião é fora da caixa, eu acho que vocês devem começar assim, mas eu vou ter que sair agora, mas o que vocês fizeram, eu estou com vocês aí, mas a minha é bem fora da caixa, não é nada desses papéis que vocês estão mostrando aí, aí, quando foi, eu fui entrar na outra reunião, quando foi 10 horas da noite, um me mandou, falou, parabéns, eu falei, por que será, né? Aí ele falou, não, nós resolvemos seguir seu conselho, e no outro dia a reunião foi muito legal, aí eles fizeram dentro do masculino, eles fizeram, o que eu dei ideia dentro do masculino, aí eu acho que é um complemento muito bonito do masculino com o feminino, porque eu dei uma ideia fora da caixa, eu não apresentava nada disso, eu saía partindo assim, o que você quer que a gente te ajuda para que o nosso objetivo seja cumprido, só que o Marcelo Silva, que era o presidente, fez isso de uma forma masculina, os méritos até saiu para ele, mas eu não ligo também, não, isso que eu quero te dizer, porque assim, de vez em quando eu falo, olha o machismo enraigado de vocês, olha o machismo para os mais chegados, sabe, olha, eu não estou falando por mim, não, porque eu já cheguei onde eu quero chegar, então assim, eu digo para os homens, a nossa luta é muito grande ainda, porque existe um machismo enraigado que pelos mais bem-intencionados não se percebe, existe isso, agora, eu só tenho uma pessoa que tem autoestima melhor que eu, a Amanda Damian, a Denise, ela tem uma autoestima que vocês não imaginam, eu sou filha única, eu tenho uma autoestima, mas não é uma autoestima de achar que eu sei tudo, não, é os outros para falar o que quer para mim que eu não me ofendo, porque eu gosto de mim, não sei se vocês estão entendendo, até dos meus defeitos, eu gosto que os outros me falam que eu acho que eu vou mudar, então eu falo, tá bom, eu vou mudar, eu não levo aquilo lá assim, a Denise ganha de mim, a única pessoa que ganha de mim é a Denise Damian, ela tem um autoestima, só para terminar, fui numa loja que eu indiquei em Nova York para ela, eu achei o vestido muito, ai não, esse não vai combinar comigo, não, de repente, gente, não importa se ela está gorda, se ela está mais, ela me mandou a foto, ela comprou o vestido que eu ia comprar, eu falo, não é à toa que você tem mais do que eu, mas vou te mover agora. Liede, Liede, falando sobre machismo, como é que você trabalha na escola com esse número imenso de professores, uma escola absolutamente tradicional? Engenheiros. Exato, mas, Luísa... Cabeça de engenheiro é terrível, Liede, mas, Luísa, quando eu vou à escola, que de vez em quando eu vou ao prédio da engenharia civil, eu sempre mando uma mensagem para a Liede, porque eu chego lá e o prédio está impecável. Nossa, eu quero ir lá, Liede. É uma coisa maravilhosa, você está tudo em ordem, as rampas estão sinalizadas, e eu queria que a Liede contasse um pouco o segredo dela nessa relação, claro, ela foi aluna da escola, o professor dela está aí, mas ela cresceu nesse ambiente, tem uma naturalidade imensa, Luísa. E eu queria que ela contasse, já que você contou, mas ainda tem uma pergunta sobre um segredo seu no Magalu. Mas agora a palavra é com a Liede. Quero muito saber, Liede, porque uma área difícil é a cabeça de engenheiro, e eu respeito muito eles, mas é uma cabeça mais difícil, porque é muito tudo racional, que a gente precisa deles, mas eu quero saber também, porque é muito difícil. Olha, eu confesso que a gente, eu pessoalmente passei por algumas situações, já como aluna, depois como docente, pelo machismo. mas o machismo, alguma atitude machista para mim, nunca me fez chorar, pelo contrário, eu falava, ah, é? Não é assim como vocês pensam, é diferente. Na verdade, essas, vamos dizer, essas atitudes machistas, me fizeram reagir, foram para mim desafiantes, né? Eu aprendi isso na minha família, eu venho de uma família do interior, que você precisa ser forte, você precisa vencer as coisas, então, eu aprendi isso da minha família. Eu acho que a autoestima é importante, Luísa, eu acho que você falou uma coisa que, para mim, é essencial. A gente tem que cultivar a autoestima, saber os nossos problemas, ter consciência deles, mas que isso não pode te abater, né? Saber as tuas limitações, é muito bom saber das limitações, porque te dá humildade para perguntar, né? Você é uma pessoa que valoriza a opinião das pessoas, eu acho que isso é importantíssimo. Eu aprendi com a minha família, aprendi isso na minha vida, né? Aprendi com os meus professores, eu tenho um professor que me ajudou muito na vida, que é o professor Kokei Uehara, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, e ele falava para mim, como engenheiro e como professor, escute as pessoas. Ai, que legal. escute as pessoas, você tem duas orelhas com dois ouvidos para escutar, uma boca só para falar. Ele falava isso. O professor Kokei é tremendo, e a gente fez um trabalho juntos, uma vez, de engenharia, e eu me lembro dele perguntar para as donas de casa, era um problema de enchente, tinha que localizar lá onde iam ser aquelas bacias de retenção, os piscinões, e ele falou assim, vamos lá conversar com aquela dona de casa que estava arranhando a calçada. Aí eu falei, mas o engenheiro disse que aqui não tem enchente. Ele falou, você acha que na enchente algum engenheiro vai lá? Vamos perguntar para a dona de casa se ela vê enchente ou não, se ela sofreu a enchente. E ela contou até onde chegava a água. E mais à frente, nós encontramos com uma pessoa na rua, vendo o que a gente estava fazendo, era um senhor, ele perguntou, o senhor sabe nesse córrego como que enche esse córrego? E ele também descreveu o que acontecia, ele falou, está vendo? Escute todos. porque essas pessoas... Eu estou anotando, escute todos. Estou falando que vocês vão me ensinar hoje até. Então, ele falava isso, escute as pessoas, porque as pessoas, elas são observadoras. E quando elas observam, elas podem te trazer uma solução. E você, com o seu conhecimento, você pega a observação deles e dá uma solução. Então, eu aprendi muito com os meus... Eu tive muita sorte na vida, porque eu aprendi muito com os meus pais e com os meus professores. Desculpa, como chama esse professor? Professor Kokei Uehara. Luísa, Luísa, esse professor, ele tem 94 anos de idade, ele tem uma história magnífica, ele nasceu na cidade de Olímpia, no interior do estado de São Paulo, de uma família japonesa que chegou ao Brasil, naquele momento que veio, aquele navio com os imigrantes, e ele é autor de um livro. E quem sabe a gente vá trazer, Gerson, o professor Kokei Uehara para uma live conosco, porque ele tem muito a nos ensinar. Nossa, gente! Especialmente toda a herança dos imigrantes japoneses tão importante para o estado de São Paulo e para a nossa universidade. Mas eu vou te falar uma coisa que ele tem, se ele tiver lustro, que é muita ingestão. Vocês já viram falar do design sync, que é uma prática que você escuta. Ele fazia isso naquela época. Então, assim, ele falar um pouco, se ele puder, eu queria até trazê-lo também na Mulher do Brasil. Um dia eu trago o reitor e o Ed, e trazer, se vocês quiserem, você, e trago também ele, porque ele fazia isso, por isso que eu perguntei, ele fazia isso, e eu falei para o Federico, agora mesmo, eu falei, vai para a casa das meninas que estão em casa, mas aquelas que estão simples, para você ver como que é fazer um trabalho em casa a pessoa simples. E é difícil você falar isso, e agora eu preciso falar, olha, o professor falou isso para uma reitora há muitos anos atrás, então, é uma inspiração para os administradores hoje que precisam de referência, como do reitor Varram, como da Lied, mais do que, eu sou inspiração, mas vocês são referências técnicas, referências intelectuais, vocês não imaginam o quanto que vocês endossam a gente quando ele fala isso, eu estou dizendo, não é que eu sou um mídia, eu preciso desses endossos, porque quando eu falo, eu sou a Luiz Helena do interior e tal, mas que não tem, que tem uma experiência, mas eu não tenho essa capacidade intelectual que vocês têm para falar isso, como a Lied trouxe, muito legal, muito legal. Lied, eu interrompi você, porque eu tinha que falar do querido professor Coquet, e eu peço que você então retome o tema que a Luísa já colocou, que foi o machismo, e que você estava tão brilhantemente expondo, sobre como você enfrentou esse tema na sua carreira e no exercício atual de uma posição tão importante para todos nós. Bom, obrigada, e Luísa, eu acho que o que você fala, você é um modelo, é um modelo, sabe? E é um modelo a ser seguido, eu acho que a inteligência das pessoas está em seguir, a gente não precisa redescobrir a roda, é olhar o que as pessoas fizeram, Então, por isso que eu disse bem no início que você é uma inspiração. Então, eu acho, sempre quando alguém vem falar do machismo, eu sei que o machismo é triste, mas usar o machismo como um desafio para você falar, não, você está errado, a gente tem capacidade e pode dar talvez soluções até diferentes, mas que são tão boas quanto. Então, o machismo nunca me desincentivou, né? Ele, eu sempre encarei como um desafio para mim, então, e eu, como engenheira, não como professora, mas como engenheira, eu te digo que eu sofri muito menos as diferenças do que como professora. Então, o ambiente parece até, vamos dizer, que isso não pareça verdade, mas num ambiente intelectual como a universidade, na verdade, o machismo é maior. Eu, como engenheira, vamos dizer, o de amassabarro, o engenheiro mesmo de campo, eu não senti o que eu senti na universidade. O peão de obra, ele, o engenheiro de obra, os encarregados, eles são pessoas muito mais cordiais do que a própria universidade. Ai, que legal isso. É, quando a gente fala, às vezes as pessoas podem não acreditar, porque num ambiente, vamos dizer, que as pessoas são intelectuais, a gente pode confundir a intelectualidade com essa parte da humanidade das pessoas, da generosidade, dessa compreensão do mundo mais profundamente, sabe? então, eu tenho uma batalha dentro da Poli para isso, que é valorizar o trabalho das meninas, das professoras, não para protegê-las, não é isso, mas para mostrar que elas têm capacidade, e juntas podem desenvolver trabalhos muito melhores. Hoje em dia, nós temos 20% das alunas mulheres e professoras 13%. Então, nós temos poucas mulheres, mas muitas jovens, então isso é muito, incentiva muito, e algo que eu gostaria de ouvir de você, Luísa, como envolver mais as jovens, as crianças, porque elas vêm no futuro, a gente é transitório nesse mundo, e são elas que vão ocupar os lugares e precisam cada vez mais mulheres. O que a gente faz pelas jovens, o que a gente pode fazer pelas jovens, além do nosso exemplo, da nossa inspiração que a gente pode dar, e para as crianças desse gênero, para que elas sigam em frente. O que você faz pelas jovens, eu sei que no seu trabalho você faz isso diariamente, mas o que a gente pode deixar para elas como inspiração que elas se sintam seguras para seguir? Leade, assim, eu tenho duas netas e quatro netos, eu digo que a menina de cinco anos e uma que tem treze, está acompanhando a minha luta de cinco, vai falar assim, eu não entendi porque a minha avó lutava tanto pelas mulheres, porque se Deus quiser, até lá já vai ter mais. Mas, assim, agora eu vou te falar como empresária, o que eu entendi uma vez, que se a gente não fizer pequenas pérolas para a gente ter mais mulheres e mais jovens no controle, você não vai contar. Então, eu vou contar um exemplo prático. Por exemplo, o maior plano de carreira nosso para que elas chegassem à gerente, à compradora, é quando elas saem para gerente em treinamento, senão você fica com uma turminha pequena, mas não representa um número. Aí eu comecei a ver por que a gente tinha poucas gerentes em treinamentos. E aí eu ia ter poucas gerentes e o plano de carreira das mulheres e das jovens que estava começando ia ser truncado. E aí eu percebi que as jovens mães que acabavam de ser mãe, elas tinham que ficar seis meses fazendo estágio longe de casa. E para elas ficarem seis meses longe de casa era muito difícil. Muitas vezes elas eram arrimo de família, muitas vezes elas não podiam largar o filho. Então, eu pus uma equação. Como é que eu posso ter mais mulheres nesse gerente em treinamento? Que é o que ia dar, hoje, 50% de mulheres em carreiras. Então, para conselho eu posso escolher uma ou outra. A Denise está em muitos conselhos. Cota ajuda muito. Depois nós vamos falar um pouquinho. Aí eu percebi que para aquelas mulheres, para mulheres eu ter mais gente, eu teria que botar elas a 100 quilômetros só e elas teriam que ter um pouquinho a mais para voltar todo fim de semana para casa. Elas teriam que ter uma ajuda maior no cheque mãe para se elas tivessem filho pequeno para deixar. São pequenas, aí eu fui conviver quando a ministra Carmen estava no tribunal, eu fui um dia falar de mulheres lá e vi. Por exemplo, as juízas são escolhidas para ir para os lugares mais longe aonde que o marido vai. Então, nós nunca vamos ter muita mulher lá em cima no tribunal, em outros lugares. Então, o que eu entendi é que não é custo, mas a gente tem que fazer algumas, eu estou chamando isso de pérolas, mas vocês podem me ajudar, algumas coisas diferentes para que a gente possa ter isso. Então, há muitos anos atrás eu criei o cheque mãe, porque nós temos muitas mulheres na época mais de 300 lugares, então não adianta eu ter uma creche para elas levarem. O que era o cheque mãe? Independente, todas as mulheres que é até hoje, que têm filho até 10 anos de idade, independente do cargo, de tudo, elas ganhavam um cheque conforme a cidade para pagar a mãe, a vizinha, enfim, para ajudar a ter, independente. Lógico que lá não é nenhuma ONG, elas tinham que dar produtividade, mas não era amarrada a produtividade. Se elas não dessem, elas não ficavam na empresa. Automaticamente, se você não produz ou se você não é eficiente, você acaba um dia saindo, aí ela perde o cheque. E aí, com isso, mas enquanto isso, em Mulheres do Brasil, eu estou lutando para ter uma escola integral em cada bairro nesse país, porque a dona de casa, a mulher sai de casa às 5 horas da manhã em São Paulo e volta às 10 e ainda tem que fazer o trabalho de casa. E as pessoas, toda vez que é meio de mulher, eu falo, não vamos pensar em nós, executiva, não. Vamos pensar na operária que trabalha com você servindo a limpeza, que sai às 5 horas daqui, volta, anda 3, 4 horas de condução e ainda tem que fazer o trabalho de casa. E os filhos, muitas vezes, chegam em casa 4, 5 horas ou depois da escola ficam sozinhos até 11 anos de idade. Então, assim, são pequenos. Agora, eu não estou me contentando com isso, mas faz 15 anos que a gente tem o cheque mãe. E para os jovens, e aí não entrou só os jovens, a gente quis dar educação, porque eu acho que a forma que tem... Então, o que nós fizemos também há 15 anos? A gente criou o Saber Luísa. O que é isso? Todos eles podem entrar, porque eles não têm tempo, se trabalha fora, para entrar numa escola particular, numa escola estadual, eles não têm tempo para isso. Então, o Magazine Luiza, há 15 anos, ele dá uma bolsa de estudo independente da matéria que for fazer. Você pode fazer, lógico, você pode fazer inglês, você pode fazer assistente social, você pode fazer o que for, e é desde o ginasial, tem uma bolsa. e ela não é sujeita amarrada a você ficar na empresa, você pode formar hoje e sair amanhã. A gente melhorou muito o estudo dos jovens de classe baixa, à medida que nós temos uma bolsa para eles estudarem. E a gente tem... Enquanto isso, eu tenho que lidar para ter escola, educação para todos, mas enquanto eu não faço isso... Então, assim, o que eu quero passar para vocês é que a empresa tem que ter algumas pérolas para ela manter a mulher, para ela manter a jovem. Agora, faz um ano que nós estamos com um grupo muito forte que entrou todo mundo para fazer um trabalho para o jovem aprendiz, porque a lei é boa, mas ela é antiga, e o jovem de periferia não tem nem dinheiro para ir fazer o teste na nossa empresa. Então, nós estamos há um ano estudando e agora a gente vai montar os jovens do Brasil, que é meninos e meninas, que vai ser liderado por um homem, e a primeira ação vai ser essa que a gente já está fazendo há um ano. Até o... o meu amigo Gilberto de Mensal fazia parte desse grupo de jovens aprendizes. A gente pôs todo mundo ajudando, todos que mexiam com jovens aprendizes, porque, se eu não tratar o jovem de periferia também, eu não vou conseguir ter jovem. E o jovem de periferia não consegue. Então, por que não aquela loja de bairro não pode ter um jovem aprendiz se eu descontar um pouquinho o imposto dela, para ela ter um jovem aprendiz? Então, tudo isso a gente tem que mudar na lei, porque, se ele tomar a condição para vir para o magazine naquele dia, ele tem que voltar para a escola perto dele, ele não vai ter um emprego, aí ele vai para a droga, porque ele ganha R$100 para cada vez que vende a droga. Então, assim, eu só estou contando isso que a gente está fazendo várias frentes para colocar o jovem e o jovem aprendiz, a gente está indo também com políticas públicas. Por que o jovem aprendiz de uma cidade pequenininha que você vem do interior, ele vai ter que andar para fazer o curso presencialmente? Por que eu não vou ter esse curso digital uma vez por semana? Porque ele vai só fazer uma prova quando precisar. Hoje, a lei obriga ele a estar uma vez por semana em algum lugar, e aí ele não tem dinheiro, não tem nada, e acaba no índio. Então, assim, a gente tem que estar olhando isso globalmente. Eu estou muito preocupada com os jovens, porque eles são as esperanças do Brasil, como você falou, eles são as esperanças. Então, assim, o que eu quis passar para você como empresária, a gente tem que fazer algum movimento financeiro, inclusive, que não é grande, eu falo para os meus colegas, não é grande, o cheque mãe não interessa nenhum, o saber Luísa são muito pouco, mas a gente está dando a parcela da gente para poder, enquanto não chega o ideal que é políticas públicas, para você poder fazer isso. Então, hoje, nós temos muitas jovens da empresa estudando, graças a Deus. a gente tem muitas mães jovens que conseguem fazer plano de carreira porque elas têm segurança de ficar perto, de voltar, porque é só seis meses, depois a gente quer que a família muda e facilita a família mudar. Mas esses seis meses é importante para eles conhecerem, para assumir uma liderança. Então, é isso que a gente tem feito, mas não é receita de bolo, eu não sei te falar tudo, mas é isso que a gente tem feito, é olhar dos jovens e principalmente para os jovens de periferia, que são muito grandes. Luísa, falando das suas estratégias empresariais e de gestão, um dos pilares para o crescimento da Magalu foi a digitalização. E como vocês conseguiram implementar isto no varejo, você acha que isto foi um fato que trouxe neste momento de crise uma vantagem muito importante empresarialmente falando? Olha, não resta a menor dúvida, Cecília, porque foi uma coisa tão interessante, porque a gente não mandou ninguém embora para digitalizar. A gente digitalizou pessoa de 50 anos, de 60 anos, montador que tinha quatro anos primário, dois mil carreteiros que chegam na sua casa com o mobile na mão. A gente teve um pouco de tempo para fazer isso, porque ninguém acreditava que nós íamos dar certo. Então, enquanto a gente começou criando laboratórios e digitalizando a nossa equipe, o laboratório é assim, ele que faz, hoje nós temos três laboratórios grandes, ele que cria tudo para a nossa equipe. E a gente, hoje, quer ser uma empresa de tecnologia que digitaliza o Brasil, a começar dos... Então, assim, aí o que a gente fazia? A gente... Inovação não está na minha cabeça. Quando você aumenta o nível de consciência da sua equipe, que a única coisa para sobreviver é a inovação e atendimento, quer dizer, ter o ser humano tratando ele bem, inovando, quando você aumenta o nível de conhecimento e a gente dava curte, a gente fazia coisa e mostrava e dava exemplo. Então, a nossa equipe foi acostumada com inovação, desde o mais simples até o mais alto, não era uma área... Eu nunca tive uma área de inovação na companhia. A inovação e a cultura do atendimento, de fazer para os outros o que eu gostaria, que é o nosso lema, faça para os outros o que eu gostaria, está no crachá, tem que estar nas atitudes nossas, a gente pede desculpas. Então, essas duas coisas foram muito fortes. Então, a inovação está na área do nosso DNA. A gente criou uma loja eletrônica em que não existia nada. O Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000 era TV e vídeo. E aí a gente trabalhou o marketing digital porque as pessoas iam esperar encontrar. Então, a gente conseguiu colocar isso no nosso DNA. Então, nós não temos medo da inovação. E aí, isso vai propagando. Então, agora, eles viveram um momento... O mais bonito agora que eu achei, Cecília, não foi nem isso facilitar, foi a nossa equipe não achar que estava pronta. a Liede sabe que não tem coisa pior para uma líder quando chega e a pessoa fala assim, eu estou na frente, porque nós estaríamos na frente. E eles não. Eles debruçaram o que essa equipe que nós construímos até agora pode rapidamente fazer para servir o Magazine e servir o Brasil. Foi onde eles criaram o parceiro Magalu, 160 mil pessoas de autônomos entrou para vender. Mais de 30 mil vende todos os dias uma coisa. E nós tivemos em maio com 60% da loja fechada, sobre o maio muito bom ano passado, 46% de crescimento, contando os dois. Quer dizer, 46%. Então, é uma equipe unida que está junto. E agora estou falando assim, cuidado que a gasolina vai acabar, nós temos que saber como é que a gente vai lidar essa cultura com o digital. Agora estou mais preocupada com o analógico. Não sei se você... Estou mais preocupada com o analógico agora, porque eu falo... Então, Luísa, eu acho que é uma lição de solidariedade, e pelo tudo que você nos expôs até agora, e com este lema que você tem no crachá de todos os seus funcionários, o que fica é a empatia. é que você tem o dom de se colocar no lugar do próximo. E isto é uma sabedoria inata, maravilhosa, genial, que você está transmitindo a todos nós. Eu queria... Só que ajudando aí na empatia, é me colocar no lugar do outro, mas no mundo do outro. Esse é o maior exercício que você tem que fazer. Porque colocar no... Por exemplo, quando ela vai lidar com o engenheiro, a Liede tem que saber que ela tem que se colocar no lugar da cabeça do engenheiro, senão ela não consegue. Só complementando. Empatia é você trocar de lugar com o outro, mas na cabeça do outro. Sabe onde eu aprendi isso? Muito, só para terminar. Em vendedor. Porque vendedor, eu fui 20 anos no balcão. Se eu não trocasse, eu não vendia, meu filho. Eu tinha que entender a vida do outro, sabe? Isso é muito importante que você nos está transmitindo. E eu queria conversar com a Liede exatamente sobre esse tema, porque um dos problemas que a gente enfrentou agora, dentro da universidade, o professor Varrant está aí, para podermos dar aula, vários alunos tiveram dificuldade do acesso à máquina. E a professora Liede, eu acompanhei de perto, assim, entende? Ela conseguiu passar os computadores para os alunos e eu gostaria muito que ela, que teve também, que tem também esse dom da empatia e da generosidade, essas duas mulheres grandiosas, a Liede conseguiu também fazer um show de bola em relação a esse tema. Eu gostaria muito que a Liede comentasse para nós sobre este fato, que na Poli foi um sucesso, e outros fatos ligados ao exercício cidadão da escola politécnica na sociedade paulista e brasileira. Obrigada, Maria Cecília. eu vejo, assim, nas palavras da Luísa, esse movimento que você faz muitas vezes, por exemplo, favorece as pessoas a fazerem alguma coisa. Então, quando você diz o cheque-mãe não é muito, é muito para aquela pessoa, né? Então, é um movimento que você faz que a pessoa fala, então, eu vou fazer, eu posso fazer, alguém está me ajudando, né? Você está estendendo a mão, na verdade, quando você faz um movimento. e você até citou, né? a inclusão das pessoas, a cota, né? A universidade hoje tem a cota e a gente tem dificuldades, claro, porque ela foi, a cota entrou num momento que a gente também, não pode dizer que estava preparado para isso, a gente aprende, vai consertando o avião com ele voando. É isso mesmo. Mas a gente ia esperar quanto, né? Então, tem, nós temos na Poli, nós decidimos, assim que houve toda a restrição das aulas presenciais, nós decidimos pela continuidade das aulas. O preço era alto. A gente, claro, comete, tem acertos e tem erros, né? A gente sabia que tinha alunos que estariam fora. O que fazer? Aí a ideia, não foi minha não, viu, Maria Cecília? Foi o pessoal da AEP, que são os estudantes, os ex-alunos politécnicos, né? Que foram da Poli, que contribuem com a associação para poder dar bolsa para aqueles que são vulneráveis, né? Eles tiveram uma grande ideia. Vamos fazer uma campanha de doação de computadores. Então, eles fizeram essa campanha, foi um sucesso, muita gente doou notebooks, teve gente que comprou notebooks novos para doar, né? E a diretoria, o que ela fez? Bom, tem o notebook, mas às vezes não tem acesso à internet. E aí a gente foi comprar os modems para os alunos poderem se conectar. Então, hoje eu diria que tem conexão todo mundo. Tem dificuldades? Sempre nós vamos ter dificuldades, mas se a gente for parar perante cada dificuldade e não avançar, nós vamos perder muito, né? Então, a gente procura ir resolvendo os problemas. Tem um aluno em Minas cujo modem da Vivo não prestava. Então, comprar o Datim para ele, mandar para ele por correio. São pequenas soluções e movimentos que você vai fazendo e a equipe da Poli funciona nisso. Então, alguém que fala pode deixar a professora, eu vou até o correio, né? Porque a senhora não pode sair, é do grupo de risco, mas eu vou lá. Então, as pessoas, elas se mobilizam, elas são solidárias. Isso é importante, a gente despertar nas pessoas essa solidariedade, né? E eu gostei muito do que a Luísa falou, dessas pérolas, né? Desses movimentos que você faz, que às vezes parecem pequenos, inclui as pessoas, né? Inclui os menos favorecidos, inclui as mulheres, inclui as jovens. Eu acho que isso, assim, vamos dizer, é o que a gente pode fazer hoje pela sociedade, numa sociedade que você colocou muito bem que é injusta, né? Socialmente, mas a gente não pode ficar esperando chegar lá, vamos fazer os movimentos, né? Favoráveis para tudo isso. E você tem, você falou algumas coisas muito interessantes da maternidade, né? Eu gostaria de ouvir de você, Luísa, como você conciliou a mãe com a empresária, a mulher que fez uma carreira brilhante, como você conjugou tudo isso em 24 horas por dia? O seu dia não tem 48 horas, né? Como que você fez tudo isso? O que te iluminou e te deu tanta força para fazer as duas coisas? Então, eu tive três filhos em três anos e meio, né? Em três anos e meio eu tive três filhos, eu tenho um filho e duas filhas, mas eu tenho, eu tive duas mulheres muito fortes na minha vida. A minha mãe, que infelizmente eu sou filha única, morreu cedo, mas o tempo suficiente de eu ter tido meus três filhos, eu tinha 30 e poucos anos, minha tia, que é viva até hoje, que não tem filho, que criou a empresa. E é muito interessante como Deus me, assim, a vida, né? Cada um acredita no que quer, me colocou. A minha mãe tinha uma inteligência emocional que vocês não imaginam. E a minha tia tem uma inteligência, apesar de que eu estou vivendo pela primeira vez a demência, uma pessoa que foi minha referência a vida inteira. Eu já tive muitas mortes, muitas perdas, mas eu nunca tive. Minha sogra tem 103 anos, é super lúcida, meu pai era 14 anos, mais velho, porque a minha mãe morreu com 94 lúcidos, e logo a pessoa que é a minha referência teve um, não foi nem Alzheimer, e está, mas eu estou lutando para trazer, mas foi pesado para mim. E a minha tia tem uma inteligência empreendedora, que vocês não imaginem, e nem um pingo de inteligência emocional. Então, assim, para ela, o que eu tinha que dar treinamento para os outros, porque ela foi vendedora numa loja, e ela era sempre premiada. Então, o que eu tenho que explicar para os outros, que tem que vender bem, que tem que atender os outros bem? Não preciso dar treinamento. Ela ainda é virginiana, ela é de virgem. Ela nasceu pronta. Então, a minha luta com ela para dizer que todo mundo não era igual e que não era assim, foi grande nesse aspecto, perfeccionista, mas nunca teve crise para ela. Quando eu falava assim, eu nunca escutei a palavra não e crise na minha família. Quando uma loja não ia bem, pequena ainda, ela falava, troca o gerente, o problema é do gerente. Nunca falava que o problema era da crise. Então, assim, estava aí. E a minha mãe foi uma pessoa muito importante, inclusive, na minha vida. Ela, quando eu chegava falando mal de uma professora, que eu estava com um problema pequeno ainda, ela falava para mim, o que será que você pode fazer para a professora te ouvir? O que será que... Então, assim, ela me tornava protagonista da solução, e não coitadinha da minha filha, onde se viu. Até hoje, vocês acreditam que eu carrego isso? Quando aconteceu em Brumadinho, e que eu não cuidei de Mariana, nem liguei, eu falava, mas não é uma coisa que me pesa, mas é assim, o que eu poderia ter feito para não acontecer em Brumadinho junto com mulheres do Brasil? Até hoje, eu sou protagonista de qualquer coisa que acontece, não sei se vocês estão entendendo assim. Então, assim, isso. Aí, quando eu tive filho, eu conto muito isso em palestra, quando me perguntam, a minha mãe ficou comigo a primeira noite, eu nunca tinha tido sobrinho, eu saí da empresa, eu trabalhava na loja, eu trabalhava sábado, a minha mãe, a primeira noite, eu e ela ficamos sem dormir, ela falou, olha, eu vou para a minha casa, se você precisar de mim, eu estou atenta, mas você vai ser capaz de tocar isso, porque nós duas estamos ficando acordados, mas não foi o mais importante. Quando eu... Ela falou, minha filha, você está tendo a coisa mais importante da tua vida, que é filho. Nada mais é importante, você vai ter que conviver com a sua humildade, filho, mas tem uma coisa, não leve culpa, porque não tem receita, se tivesse receita, você ia largar tudo que você está fazendo para fazer isso, não tem receita. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos péssimos, tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos, tem mãe que fica em casa, tem filhos ótimos, e vice-versa. Se tivesse receita, você ia largar tudo. Bom senso, muito amor e sabe da sua responsabilidade, mas não pegue culpa de filho, porque você vai fazer aquilo, você não tem saída. Agora, tem uma coisa, não tem muita expectativa, não, porque se for bom, foi Deus que ajudou, e se foi ruim, foi porque você trabalhou. Então, a vida inteira, a vida inteira, eu fiz em cima disso, eu dava o melhor de mim, mas eu não tinha culpa. Eu, por exemplo, eu ajudei todas as escolas, eu estava junto, mas de manhã eu levava na escola que eu morava no interior, isso ajuda, mas os outros que pegavam, eu tive um companheiro que ajudou muito nesse nível e não ficava me cobrando, porque senão eu acho que eu não poderia chegar nisso. Ele não competia, porque assim, hoje eu apareço nacionalmente, mas na época, na cidade, eu era já uma pessoa, entendeu? E ele nunca competiu, pelo contrário, ele me mimava mais do que a minha mãe. Não, você está certa. A minha mãe falava assim, pensa bem se você está certa, né? E aí, uma vez o jornal me perguntou, faz uns quatro anos, o Estadão me ligou na época das mães e falou, Luísa, porque eu tenho uma filha que é pesquisadora, eu tenho uma que elas tocam na banda, os três, meu filho, eu nunca falei para ele ser presidente da empresa, nunca falei para ele trabalhar no Magazine Luiza, mas eu leio até uma carta que eu escrevi para ele quando ele teve o primeiro emprego, ele entrou cedo na GV, super determinado, e eu falava para ele acreditar nele mesmo, acreditar nas pessoas, acreditar, saber que ele tinha que ter uma missão para cumprir, nunca eu escrevi. E aí, agora, a minha mãe falou, aí o jornal me ligou, Luísa, como é que é trabalhar fora e ter três filhos tão compromissados, eu fui fazer a história da vida dos seus filhos, eles são tudo, aí eu pensei um pouco, eu não sabia nem o que eu ia ser um dia, aliás, aí eu falei, foi Deus que ajudou bem, foi Deus que ajudou, então, assim, eu falo assim, uma coisa que a gente não pode ter com o filho é muita expectativa, se você tem muita expectativa, você acaba trabalhando em cima da sua expectativa, eu tinha a única expectativa deles que eles fizessem alguma coisa bem feita, e aí vem muito o comportamento que eu acho muito importante, na minha casa, nunca ninguém sauda a mesa sem dizer muito obrigado, nunca pediu nada sem pedir por favor, e a gente nunca usou, nunca, nem na empresa, estou te pagando, faça, porque uma coisa eu posso te dizer, se eles não tiver comportamento, eles não vão ter poder, e o dinheiro acaba, mas eles vão ter que saber lidar com as pessoas para poder ter poder, e saber lidar sempre, e saber lidar com as pessoas exige, isso que a Cecília falou tão bem, que é empatia, e eles só vão ter empatia se eles tiverem generosidade também, então assim, isso agora vem da casa, e os headhunts estão as primeiras, as primeiras provas agora de trainee, não é onde você estuda, é como é que você lida com conflitos, isso não sabe nem onde estuda, depois, que aí tem uma escola boa, está na USP, está na Politécnica, é muito importante, mas a primeira peneirada, porque você contrata uma pessoa pela capacidade técnica, e uma mãe manda embora pelo comportamento, a Liede deve saber disso, tem professores espetaculares, mas que não sabe lidar com aluno, que não sabe fazer nada, e não consegue passar nem seu conhecimento, porque não tem isso, então assim, o comportamento hoje é tão importante como o grau de escolaridade e a capacidade de estudar deles, são as duas coisas, então é isso, eu não tenho culpa de jeito nenhum, minha filha falava assim, você nunca me levou no ortopredista, agora são tudo moços, fala que bom que seu pai pôde levar, então você tinha pai, porque eu não tenho muito respeito ao masculino, eu não conseguiria ter filho se eu tivesse a força do meu marido, nunca tirei a força do meu marido, porque assim, eu poderia ir com o motorista meu, mas tinha que pedir para ele, eu não daria conta, gente, de criar três filhos se eu não tivesse a força do masculino, eu sempre tive muito respeito à força masculina na criação, eu falo para as mulheres assim, mesmo que o marido não serve para nada, vocês agradecem que pelo menos vocês têm alguém onde pôr a raiva, porque aquele lá não me serviu, porque quando ele morrer vocês ficam sozinhas mesmo, então mesmo, só para jogar a raiva fora, não me ajuda, não faz nada, que bom que você tem isso, porque eu perdi meu marido e quando você perde você é sozinha mesmo, nem a raiva você pode jogar em cima do defunto, então você fica quietinha aí e agradece até a raiva que você tem desse, porque até para isso ele serve, porque é o único que divide com você, a responsabilidade da paternidade, eles podem até não assumir, aí você joga a raiva que você tem em cima deles, mas depois que morre nem a raiva você pode assumir, você pega filho sozinha. Pois é, Luísa, daí não vai ter nem ninguém para falar boa noite e bom dia, hein? para falar, antes se viu, antes se viu esse homem não me ajuda em nada, pelo menos a dia, porque aí você fica sozinha. Oliede, eu acho que a Luísa tratou de um tema tão importante, né? No início da fala dela, que foi a questão da desigualdade social escancarada, foram as palavras que ela... Eu posso usar essa palavra? Não é feia, não? Ih, de jeito nenhum, quando vem do coração, nem palavrão é feio. Não, não, mas vocês não acham que fica falando assim. Eu estou usando, eu falo, nossa, ainda bem que eu vou perguntar para os professores se eu posso usar essa palavra, escancarada. Eu poderia usar essa palavra quando o seu coração pedir, Luísa, porque você falou desta realidade que aflige a todos nós, né? E eu gostaria de ouvir a reflexão de vocês duas sobre isso, cada qual na sua área de atuação e de um segredo das mulheres para promover essa inclusão, que é o tema maravilhoso que vocês trouxeram para nós com a abertura que a Luísa trouxe logo no início da nossa conversa. Bom, você falando, Luísa, da desigualdade, ela é muito forte no Brasil mesmo, demais, mas eu acho que a gente, eu vejo muitas vezes as pessoas apenas reclamando, né? Do governo, reclamando do Estado, reclamando, eu acho que você tem que ser crítico, mas você pode fazer. então, a desigualdade social, a gente como, vamos dizer, professor, escola, você precisa formar as pessoas para elas também entenderem que elas têm um papel nessa sociedade, elas estão recebendo da sociedade uma formação e elas precisam contribuir com aquela sociedade que pagou para ela estar lá, isso porque é uma universidade pública, mas mesmo que não fosse pública e que ele pagasse, ele tem um compromisso com aquela, porque ele teve a oportunidade de estar estudando, pode ser uma pessoa rica como pode ser uma pessoa de uma família muito mais desprovida, mas ele tem igual compromisso de ajudar a sociedade e eu acho que a gente como professor precisa passar esses valores para os alunos, porque uma coisa é você passar o conhecimento, outra coisa é você passar a ética, é dar o exemplo, muitas vezes você pode falar, mas você não dá o exemplo nas suas atitudes, então, as atitudes são muito fortes para você mostrar que as pessoas têm que ter, vamos dizer, compromisso, isso é um compromisso, é um compromisso, é como você se coloca as missões, não é, Luísa? Eu vejo que você coloca as missões na vida e cumpre com as missões, eu acho que o professor, por exemplo, na nossa área da engenharia, ele tem que formar pessoas que vão gerar riqueza para todo mundo, ele também ganhar dinheiro, ótimo, faz parte, mas ele ser o protagonista de ele gerar emprego para as pessoas, gerar, sejam pessoas que vão trabalhar para o bem do país, então, eu acho que isso a gente não pode deixar no nosso país de falar, isso é um valor que eu acho que a gente precisa transmitir, isso ajuda, ajudará na desigualdade, a gente vencer a desigualdade, e a igualdade de gêneros, eu cheguei à conclusão, Luísa, não sei como você também vê isso, mas que não basta a gente estar lá ou a gente achar que é um exemplo, não adianta, a gente precisa fazer movimentos, e os movimentos são como incluir mais mulheres para fazerem as coisas, hoje faz uma comissão para estudar alguma coisa, a presidente é uma mulher, não é proteção, mas é uma forma de mostrar que são capazes, é valorizar, você é uma pessoa que sabe valorizar as pessoas, seja de qual faixa social ou o que for, você sabe valorizar, então a gente precisa valorizar, porque a hora que a gente valoriza, o outro deve valorizar também, porque ele olha, puxa, se foi dado um crédito para essa pessoa, por que que eu não dou também? Pode até não ser, vamos dizer, racional isso das pessoas, mas pode começar a ser intuitivo, sabe? De começar a valorizar, então a igualdade, eu acho que não está só no exemplo que a gente dá, mas é você incentivar a colocar as mulheres nas posições, e incentivar as moças a exercerem qualquer uma das funções como engenheira no futuro, né? E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem feito na escola, né? E mais uma coisa que eu gostaria de dizer, eu achei fantástico sua missão que está sendo colocada a política pública na saúde, que maravilha! A gente tem feito um esforço dentro da escola de fazer, aproximar a engenharia da medicina, para quê? Porque o engenheiro ele pode ajudar fazendo os equipamentos médicos, equipamentos de assistência à vida, como se chama. Isso tem sido um valor muito grande, a gente tem sido um pouco repetitivo até na escola falando sobre isso, mas isso é tão importante que o engenheiro atue muito próximo da saúde. Então, quando você me falou isso, eu fiquei muito satisfeita, eu acho que é um movimento que a gente tem que fazer pela vida mesmo, pela saúde do país, e o engenheiro pode contribuir, meu Deus do céu. Era isso que eu queria dizer, Maria Cecília. Obrigada, Elied, eu queria ouvir você agora, Luísa, estamos chegando já ao final da nossa manhã, iluminada por essas mulheres gigantes. Você também, muito bom. que é isso? É você agora, Luísa. Olha, eu vou ser rapidinho. Para a igualdade de gênero, eu não vejo outra saída rápida se não for através de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. E agora, quando o presidente da Goldman Sachs falou que ele só abria na Europa e nos Estados Unidos, eles são as que mais fazem abertura de bolsa. se tivesse uma mulher no conselho, vocês não imaginam o tanto que isso, a Denise luta muito por isso, ela dirige o 88 nosso, ela sabe disso, o tanto que apareceu para ter mulher em conselho. Só para dar esse número, para o professor Varra nos ajudar também, e o Damian também, hoje a gente tem 7% de mulheres em conselhos na bolsa. Se você tirar as filhas de dona e as donas como eu, cai para 4%. nós vamos levar 120 anos para ter 20% de mulheres. Não tem como a gente não ter uma mulher hoje num conselho, e eu não estou falando por mim, a Lia de Sabe, quando a gente está num conselho, o professor viu tanto quando a gente entrou no conselho lá do Museu do Ipiranga, o reitor sabe o tanto que a gente ajudou, não foi a Luísa, é a presença feminina, de trabalho orgânico, juntando com o homem. Então, para terminar, eu sou a favor de cota, já fui muito criticada, com isso, mulheres do Brasil estão entrando com cota para ser aprovada, os países que entraram melhoraram. E sobre a desigualdade social, eu comecei a perceber ontem, nas entrelinhas, sentindo tanto, e vocês devem estar, que está aumentando o nível de consciência do coletivo cidadão nas pessoas. Está aumentando. Além da cultura da doação ter entrado, e é o que eu estava falando hoje, não vai acabar, porque, por exemplo, a família deu e nós mesmos estamos fazendo chegar. E como que é o nível de consciência desse coletivo? As pessoas vão para a ação. Então, aí que está a solidariedade. A solidariedade nasce do nível de consciência. Eu tenho que ajudar o país, eu tenho que ajudar quem está próximo. Como a professora, como a reitora falou, aliás, não é só cobrando, não é só entregando para o governo. Eu tenho que assumir o protagonismo do meu país. E parece que isso está nascendo nas entrelinhas desse momento tão difícil que está passando. E aumentando o nível de consciência, as pessoas vão para a prática e começam a fazer. E quando você começa a fazer, você começa a ver o tanto que é bom e começa a nascer um novo princípio dentro de você, que é com a ação, que é fazer acontecer, que nasce um novo princípio. Então, assim, eu estou muito esperançosa e Mulheres do Brasil vai dar um salto em políticas públicas. Nós vamos, agora, depois de seis anos, aproveitando o momento, nós começamos com o Enem. A gente fez um trabalho violento e nos expusemos para a gente adiar o Enem, porque o Enem nasceu para as pessoas que não tinham condição. Aí algumas escrevem nas redes sociais, nossa, assim, é, mas meu filho estava preparado. Eu falei, meu neto também está, mas ele pode fazer um cursinho. mas para quem nasceu o Enem não pode. A gente começou agora na morte desse menino negro, não é só colocando, a gente vai saber o que aconteceu e por que aconteceu isso. Então, assim, Mulheres do Brasil vai se expor agora muito mais do que elas tinham exposto. A gente não vai, a gente vai ter mais mulheres na política, nós vamos fazer um trabalho que não importa o partido. Ela tem que ter um, tipo de um selo conosco, porque ela vai se comprometer. Porque se a gente tiver partido A ou B, a gente está tendo. Então, assim, eu estou muito acreditando, gente, eu estou apostando muito nisso, eu estou mentalizando muito e para que a gente realmente, o brasileiro, aumente o nível de consciência que a diretora falou, que é realmente ser protagonista do país, largar de reclamar. Não tem nada a ver com o que eu posso ser contra, mas eu tenho que rumar para a mesma direção. Então, nesse momento, eu ajudei muito a fazer as medidas e estou divulgando, não importa se é o seu favor do governo ou não, o que importa é que as medidas foram boas e elas têm que chegar para não quebrar mais a pequena empresa. Por outro lado, eles perguntam, o que você achou daquela discussão entre os dois? Eu não quero nem saber. Nesse momento, eles têm que estar unidos e eu quero convocar todas vocês. O movimento, todos nós temos que nos unir, sem vaidade, sem egoísmo, sem querer aparecer mais do que o outro. nesse momento, nós temos que salvar o mundo, gente, salvando o nosso país, porque a coisa é muito séria, fechou a Disney, fechou o museu, fechou as Olimpíadas, fechou Nova York, não é simples, a nossa luta é uma coisa muito grande e é um desconhecido, e lidar com desconhecidos só unidos nós vamos poder estar. Então, nesse momento, é o que eu estou pregando, união, união. E eu queria muito estar muito junto com vocês, mulheres do Brasil, muito junto com a USP, professor. Reitor, para que vocês possam me ajudar, vamos fazer essa ponte aí com a Denise, para que a gente possa fazer políticas públicas com mais capacidade vocês nos ajudando a fazer. Muito obrigada, Denise, você é um amor, Cecília, você sabe fazer como ninguém uma coisa, eu vou te levar para fazer as Mulheres do Brasil, só que eu vou levar o Reitor e vou levar o Damian, nós vamos pôr os homens juntos lá. Olha, Luísa, a Juliette, foi uma manhã maravilhosa, iluminada, e a palavra que fica, eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque sumiu, então, o que fica desta conversa é coragem e solidariedade. Muito obrigada a vocês, queria agradecer imensamente a todos e a presença do professor Varran, que abrilhantou essa nossa manhã aqui. Vocês têm as palavras para a despedida de vocês. Eu só queria agradecer muito, muito, agradecer a Denise que marcou, que me pôs com vocês, gente, foi um aprendizado, Lied, eu quero estar muito junto com vocês, a gente pensa muito igual, por favor, vamos estar juntos nessa luta, junto com vocês, eu preciso de vocês, vocês me ajudam a me codificar. Muito obrigada, a minha palavra é gratidão a vocês, eu fico encantada e eu fico emocionada de ver a força, e, gente, mulher é amiga de mulher, sim, tira esse paradigma. Obrigada, Denise, de você ter me trazido aqui, seu irmão aparece muito com você e é muito joia, beijo. Lied, as suas palavras finais, querida Lied, muito obrigada, é uma honra, Luísa, estar aqui com você, nesse bate-papo, foi brilhante, Maria Cecília, muito obrigada, obrigada, professor Cardoso, do convite, Damiane, muito obrigada, uma honra ter meu professor e o reitor durante todo esse bate-papo, muito obrigada, e a palavra que fica é a solidariedade. Então, obrigada a todos e que a gente tenha otimismo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Parabéns, Cecília, parabéns. Parabéns a vocês. Tchau. Muito obrigado a todos. Tchau, bem-vindo. Tchau, Tchau, professor Cardoso, Luísa, Lied, rumo à paz, gente. Muita paz para todos nós. Obrigada, vamos lá. Tchau, tchau. Alô? Alô?